Isso aqui é quase 20 vezes, 20 vezes menos do que eu vou gastar com os combustíveis convencionais. Na última semana a gasolina aumentou quase 20% e é por isso que nesse vídeo nós vamos entender o que vale mais a pena, usar a gasolina, a energia convencional ou a energia solar. Bora para o vídeo! Pois bem, para fazer essa comparação eu considerei a minha rotina, considerando um mês e 30 dias, trabalhando 22 e folgando 8, mais ou menos. Mas nessa rotina mensal a distância percorrida por mim é cerca de 520 quilômetros nesse período de 30 dias. E considerando esse novo aumento, essa situação toda que a gente está vivendo, que faz o preço do bairro de petróleo se elevar e chegar a quase 140 dólares, nos faz naturalmente sentir as consequências através dos combustíveis principalmente, da gasolina, do diesel e também conectado a eles todos o etanol. Mas vamos entender o seguinte, nessa dinâmica, considerando esses 520 quilômetros rodados em um mês, a análise que eu preciso fazer é o que vale mais a pena. Cada um dos combustíveis aqui que são possíveis de se utilizar. É claro que a gasolina e o etanol já fazem parte de um conjunto de possibilidades viável, porque eu já tenho um carro a combustão que é flex, funcionando com os dois combustíveis. No caso da energia solar, da rede elétrica ou da energia solar, aí eu teria que investir em um carro elétrico. Mas nesse estudo, a gente vai considerar somente a operação, ok? Então vamos entender o seguinte, a curiosidade é essa. Nessa tabela que nós montamos, nós consideramos cada um dos combustíveis possíveis de se utilizar para rodar esses 520 quilômetros. Consideramos o rendimento de cada um dos combustíveis também. Vamos entender, o meu carro, ele faz a gasolina, na cidade, uma média de 10 quilômetros por litro. Com o etanol, faz mais ou menos 7,5, entre 7 e 8. Considerando os carros elétricos, aqui eu peguei o exemplo do Renault Zoe. E aqui, basicamente, eu calculei a autonomia e a quantidade de energia que é armazenada em uma carga total da bateria. Então, a relação é mais ou menos 385 quilômetros em uma bateria com capacidade para 52 quilowatts hora. Então dá essa média aqui, 7,4 quilômetros por quilowatts hora. O rendimento é em quilômetros por unidade. No caso da gasolina e de etanol, é quilômetros por litro. E no caso da energia elétrica, é quilômetros por quilowatts hora. Pois bem, o consumo, então, que vai ser feito para rodar 520 quilômetros com 10 litros de gasolina, eu vou consumir 52 litros de gasolina. Se eu rodar 520 quilômetros com um rendimento de 7,5 litros de etanol, eu vou consumir quase 70 litros de etanol. No caso de um rendimento de 7,4 quilômetros por quilowatts hora, para rodar 520 quilômetros, eu vou precisar de 70,27 quilowatts hora. E o rendimento é o mesmo aqui, porque independe, né? A energia da rede e a energia solar, continua sendo energia elétrica na hora de consumir. Então o consumo vai ser o mesmo. Mas aí que vem a grande diferença, ó. Quando a gente parte para a coluna do preço, aí a gente vai considerar o preço por unidade, né? A gasolina aqui em Belo Horizonte chegou a R$ 7,50 por litro. R$ 7,50 por litro de gasolina. O etanol chegou a R$ 5,35 por litro. Ao passo que, quando a gente compara a tarifa de energia elétrica, mesmo com a bandeira da escassez hídrica, que foi a última conta que eu recebi, referente ao mês de fevereiro, eu considerei o maior preço, né? O valor de R$ 1,13, que é o consumidor residencial, trifásico, e já com a bandeira da escassez hídrica em vigor. E a energia solar, aqui ela tem um asterisco muito importante. A energia solar considera o custo nivelado de energia, que nós já falamos aqui sobre esse indicador. Que é um indicador fundamental, porque ele mostra para mim, para você, para o seu cliente, o valor da energia solar, a tarifa da energia solar. Basicamente, ela considera a soma de todos os custos de investimento, mais os custos de operação, dividido por toda a energia que vai ser gerada ao longo do ciclo de vida útil do sistema de energia solar. Então, quando a gente considera esses cálculos, a gente se aproxima de um valor aqui em torno de R$ 0,26. E essa informação aqui eu peguei do último estudo do Canal Solar, do nosso querido amigo Bruno Kikumoto, que apresentou um gráfico, né? Onde tem uma queda aí, dependendo do carregamento do inversor. E, nesse caso, R$ 0,26 era a maior tarifa, R$ 0,26 de real, tá? Então, é bastante interessante aí o preço por kWh da energia solar, o que reforça que a energia solar é um bom investimento para você, para o seu cliente. Ainda mais nesse contexto aqui da mobilidade, que começa a ganhar forma a partir de agora também. Pois bem, então considerando o consumo com cada um dos combustíveis e os preços unitários, nós vamos chegar na seguinte relação, ó. O valor, o custo total que eu vou ter com combustível, caso eu use gasolina para percorrer os meus 520 quilômetros, vai ser de R$ 390 por mês. Caso eu utilize etanol, eu vou gastar R$ 370,91 por mês. Se eu utilizar a energia da rede elétrica da CEMIG, considerando esse valor aqui da bandeira da escassez hídrica, e desprezando os reajustes futuros, eu vou gastar para percorrer R$ 520,79 com R$ 0,40. Olha a diferença, olha a diferença. É mais que 5 vezes, tá? E a energia solar, se eu usar a energia solar com um custo nivelado de R$ 0,26, eu vou gastar menos de R$ 20,00 para rodar os mesmos 520 quilômetros. Imagina, isso aqui é quase 20 vezes, 20 vezes menos do que eu vou gastar com os combustíveis convencionais. É, tá bom. Eu não é uma boa rentabilidade, eu não é economia. Pois bem, é claro que é preciso considerar o investimento que se faz no carro, tem a questão do imposto e tal, mas esse é um papo para outro momento, para outro vídeo. Por isso eu te pergunto, né? Você sabia? Você já tinha parado para pensar nessa diferença? Deixa aqui nos comentários se você gostou, se você tem alguma dúvida, ou se você gostaria que nós tivéssemos um vídeo falando sobre o investimento completo, né? De um carro elétrico comparado com um carro a combustão. Se você curtiu, deixa o seu like. Se você não curtiu, não deixa nada. Pode deixar um comentário aí. Mas compartilha aí com alguém que você acredita que vai receber muito bem esse conhecimento, e também com aquele cliente que está em dúvida se investe ou não em energia solar. Está aqui a resposta no custo nivelado de energia e somado à mobilidade elétrica, não tem dúvidas. Um grande abraço e até o próximo vídeo.